Nós da Onda Digital viemos até um bairro nobre, localizado na zona centro-sul de Manaus. O bairro Nossa Senhora das Graças, mais precisamente no Conjunto Vieira Alves, aqui na Rua Rio Jutaí. Bom, o problema daqui da Rua Rio Jutaí é este bueiro aqui, que ele está simplesmente sem tampa. Detalhe, o bueiro desse lado, desse outro lado da rua, nós temos vagas para estacionar carro, a pista para o carro passar é bem curta e aqui ainda passa uma tubulação de gás. Gente, o problema desse bueiro é que ele é muito largo, a tampa dele não tem. Quem colocou essas fitas aqui de proteção foram os próprios moradores, os comerciantes aqui dessa área. E detalhe, pode cair algum carro, alguma moto, porque à noite ninguém enxerga que tem um buraco aqui. Até durante o dia mesmo, quando você está dirigindo, não enxerga, só enxerga quando vai passando próximo. Então o risco de cair pessoas, carro, moto aqui é muito grande, o risco de acontecer um acidente. E como eu falei agora há pouco, aqui passa uma tubulação de gás. Aqui, ó, cigás. Detalhe, esse pedaço aqui da calçada, se a gente observar, ele é oco. Então, o que os moradores, comerciantes aqui do bairro, mais precisamente aqui da rua Rio Jutaí, pedem? Eles pedem socorro, eles pedem para que o bueiro seja colocado e seja reparado esse problema aqui o mais rápido possível. Realmente é um absurdo, um buraco desse tamanho na rua, em plena Manaus, via Alves, não tem sentido algum. E é risco para motorista, para pedestre, ciclista, qualquer pessoa pode se acidentar feio aí. E nós da Onda Digital vamos continuar nas ruas de Manaus, fiscalizando geral.